Rebote Corinthians. Aí o Gabi faz a inversão. Vem bola pra lá direita, pra mãozinha. Mãozinha com Cauê Borges. Bate pra dentro. Que balão! Monstro! Sem turbulência ao primeiro, Monstro. Como é bom estar de volta no LBB, Hortência. Você não queria isso? Aí pronto. Posso ir de bola Flamengo. Aí o Vildoça. Bate bola, faz o giro. Vem bola pra fora. Vem bola de três! Cai mais uma, cai mais uma. Passa a frente o time do Flamengo. Doze e nove, Marcelinho. Quatro bolas de três. Só vale sexta de três pontos do lado do Flamengo. Aproveitamento altíssimo. Quatro em seis. Do Thomas. Homem enjoado. O cara só enfrentou o Trae Young. Só isso. Peitou o Trae Young, né? Vildoça. Aí o Mineiro. Vai dar bola, trabalha aqui na esquerda. Bola do Coelho. Vem! Bola de três! Cai a bola de longe! Bola de três! 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 Bola do Flamengo! Pra tirar bem ali o Mike. Vem de novo o time do Corinthians! Monstro! Aí o Gui. Coelho! Pencaguiri! Jaú! Fez o giiiiro! Que bolão do Gabriel Jaú! 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 Nossa querida! Jaú! Interior de São Paulo! Terra de grandes craques! Vai lá em cima! Fechou o cadeado Pencaguiri! Mas o rebote é corintiano! Lá no panela de pressão! Tijuca! Meu amigo! Cata! Cada alçapão! Vem! Bola ali! Fora do Gui! Mais uma de três! Valeira os pontos do Gui! Entrou bem demais, hein? Nossa! Essa parcial agora desse início de segundo quarto! 10 a 2 pro Flamengo no jogo, né? Bate o time do Corinthians ali, o Cauê Borges! Vacilou! Tomou a carteira dele! O Gui! Monstro! Faz ali a transição! Hashtag NBB no Sport TV! Temos um clássico! Temos Corinthians e Flamengo! Por dentro se oferece Mike! Mike trabalha a bola pra dentro! Bem trabalhadinha! Bem trabalhadinha! Mãozinha! Cai a bola dele! Vai lá! Abraça o Mike! Porque foi bem trabalhado demais essa jogada! Vem nessa, Marcelinho! Agora é hora do Gustavinho parar o jogo, né? O Corinthians responde muito bem ao tempo do Léo! Esse é o Thomas! Você ligado no Sport TV! Terceiro período na tela do Sport TV! Marcação ali do Olivinha! Vem bola de fora! Bola de fora! Bola de fora! Cai a bola de três! Cai a bola de três! Estilo Chuí! Aqui do Rio de Janeiro, jogou no Vasco! E o Gabriel é um prospector! Ele é um garoto ainda! Sai narrando, Marcelinho! Que que é isso, eu diria! O jogo tá pegando fogo! Não dá tempo nem de falar do garoto! Bem demais, irmãozinha! Doze pontos no jogo! O jogo tá legal! Você curtindo mais um Corinthians e Flamengo! Bola de três! 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 Cai a bola do Vildoça! Rebote do time do Corinthians! Cai a bola do Zach Graham! Bola de fora! Caiu! Cai a bola do Queiroz! Nossa! Essa bandejinha de frente assim, né? Parece uma bandejinha de frente de longe! Olha isso! Monstro! Rebote ofensivo pra dentro! Rojas! Cinco pontos a diferença! Vem de novo o time do Flamengo! Pra dentro! Pra dentro! Monstro! Mineiro! Pra dentro! Dois pontos mais do Flamengo! Na combinadinha dele com o Livinha! Vai parar o jogo pelo jeito! O Léo Figueirão vai servir de novo! O Livinha! Vai pra dentro, meu filho! Aí a posse de bola do Flamengo! Jaú! Bate pra dentro! Jaú! Faz a inversão! Bola de fora! Vem Coelho! Vem Coelho! Coelho! Bola de fora! Bola de três! 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 Cai a bola do Flamengo! 74 a 70! Aí o Vildoça! Vai armando o time do Flamengo! Vildoça! Pra cima dele! Marcação do Cauê Borges! Vildoça! Pra dentro! Pra cair a bola dele! Vai em busca da sua segunda vitória no início do NBB! Guidel Dato! Olhou! Calibrou! Calibrou! Caiu! Bola importantíssima do Guidel Dato! Deu o Flamengo! 82 a 70! Um jogo muito bacana! Um jogo muito equilibrado! Tchau! Tchau!